Neno, e Timófite para aplicar o seu pé esquerdo, está lá também João Pinto, é Neno! Cartão vermelho para Fernando Couto. Cartão vermelho direto para Fernando Couto. E cai mais um guarda-chuva. Outro, outro guarda-chuva. Fernando Couto foi expulso. As duas, uma, terá dito alguma coisa, que Beiga Trigo não terá gostado. Futebol Clube do Porto, reduzido a 10 unidades. Os jogadores têm que se controlar. Estamos a ver o lance novo, Timófite. E agora aí está, a agressão de Fernando Couto. Portanto, sem margem para dúvidas, Beiga Trigo, atento.